Fala galera, bem-vindos ao mundo, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês no canal e dessa vez estamos de volta com o Batman. Então vamos lá galera, vamos esperar aqui o loading e eu já volto da onde nós paramos. Beleza galera, vamos lá. Caralho. Caralho meu irmão, vamos procurar aqui no sofá, opa singa. Vamos aqui, examinar olhos. O pescoço está ali com a mesma reação, aquelas veias saltadas ali, a mesma reação que o Batman teve. Liga a... aqui? Vai ter alguma coisa aqui, cabelo. Tem mais o que aqui? Faca. Talvez foi usada pra... Alguma coisa assim, talvez. Ok. Tem alguma coisa na porta ali, armário. Bem longe disso. O Sr. Vale estava batido com ela. Sendo espirrado. Fotografia... Nova de família Se eu ligar Esse negócio Com Não tem nada O sangue espirrado Vamos ver se tem alguma ligação Não Desfaz a ligação Temos aqui sangue espirrado Vamos ver aqui Não 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 Desfaz a ligação Cinto Com esse aqui, deixa eu ver E ai tem aqui O logotipo E ai tem aqui E ai tem aqui O logotipo Olha agora Olha agora Sim Ele tem um Desfaz a ligação No distrito industrial E um monte de truque E agora Vicky tem O que aconteceu exatamente Naquela casa Eu acho que eu sei Vicky 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 Deveu Vicky 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 Pesciou Vicky O sangue caiu muito antes do morto Isso é horrível! Ela nunca atingiu de forma tão violenta antes Por que ela... Alfred Eu acho que alguém ainda está na casa Vai procurar uma círita de calor Se alguém esteja aqui Eu vou encontrar eles Certo, nada aqui Vamos procurar aqui também, né? Espera aqui Não Há alguém aqui, debaixo das paredes, vivo Ouvi Ouvi Ele está bem? Além do choque e algumas bruxas, ele parece bem Ele pode me dizer mais sobre o que aconteceu Ah, possivelmente Mas se essa é a rua que você vai abaixo Por favor, faça com cautela Vamos lá, vamos falar com o garoto Você vai ficar bem É, vai ficar bem É, eu preciso da sua ajuda Tudo bem Eu sei que isso pode acontecer Mas eu preciso da sua ajuda Você pode fazer isso? Ok Eu preciso de me dizer se você viu ou 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 ouviu algo Isso é importante Eu... Eu ouvi alguém dizer algo Algo sobre drogas A luta da polícia Eu não sei quem Eu não sei quem Eu não sei quem porque eu não vi nada Eu não vi nada porque eu vi aqui Por favor, não me enviarei a punição Calma Vê? Isso me ajuda Obrigada Que porra Bem, 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 bom Bom, bom, Batman O que é um prazer Um prazer Um prazer Um prazer Um prazer Você está tentando descobrir a nossa próxima marcha E descobrir onde as drogas estão Entendeu? É, eu sei É, eu sei Paz, cara Eu tenho essas pequenas caixas Estão no lado do cidade Mas eu deveria saber Que um grande suicídio Seria Seria Você está em abertura ACHO Boa 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 Excelente Excelente Good job, Eu sinto muito que... Você é o filho que salvou o Batman, e não importa o que acontece, não importa onde você irá, isso sempre será verdade, e eu sempre vou te dar um. Batman. Oh meu Deus. Ele era o único survivor. Vamos, vamos sair daqui. Ele salvou-me. Jesus. Jesus. Was this the children of Arkham? Again? Why would they attack a family like the Veils? Because their daughter Vicky is Lady Arkham. She killed her own parents, so she could use their company warehouse to stockpile the rest of her drugs. Vicky? Vicky Veil the reporter? And so... Well, who's the boy then? Pois é, adotaram ele. My guess is he's another foster child living with the Veils. He says he heard something about drugs and attacking the police. Can't confirm anything, but it sounds like the children of Arkham might be plotting something with those drugs against your people. Thanks for the heads up. The warehouse is Veil Oil and Heating. You should secure it as soon as possible. I'll get on it right away. What about you? I've got something I need to look into. Lieutenant! What's going on here? Securing the crime scene, Commissioner. Not anymore, you're not. I'm taking over this investigation. I can't risk you allowing Batman to contaminate our crime scene again. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, like, favorita, se inscreva no canal. Tá cada vez mais envolvente a história. Então é isso. Valeu, falou e... Fui! 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 Obrigado.